Nossos sonhos loucos e livres nem descobriram nem se lembrar a paz Vendidos ou comprados pelas raças multinacionais Eu desisto, não existe essa manhã que eu percebia Um lugar que me detreve ou me sorria E uma gente que não viva só pra si Só encontro gente amarga mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor eu aprendi Todos os velhos vão juntinhos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso De você como eu preciso Não me deixou só minutos sem amor Vem comigo Meu pedaço do universo é no teu corpo Eu te abraço do universo no teu corpo E em teus braços e universos a canção Ei, que eu digo Que estou morto pra esse triste mundo antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos Vem comigo Vem comigo Eu nasço do universo no teu corpo Eu te abraço do corpo imerso no teu corpo E em teus braços te universos a canção Vem, que eu digo Que estou morto pra esse triste mundo antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos São teu corpo, amante E amigo, em minhas mãos Amante Amante Obrigado.